Será que vai rodar? Será que vai rodar? Roda! O Fai me roda! Roda! O Fai me vai roda! Que bosta! Bom dia, galera! Beleza? O urso e o Farming Simulator! O jogo mais esperado por muitos amigos meus! E claro, né galera! Sempre começando a carreira nova aqui! Vou pegar esse aqui! Vamos lá no normal já! Eu vou de... Eu vou desse aqui! Parece ser mais rústica! Parece ser mais legal! E galera! Eu comprei esse aqui! Tava muito desesperado! Pra saber se ia rodar ou não! Gravando no meu PC! Meu PC não é muito forte! Eu tava desesperado galera! Eu não sabia o que ia fazer! Mas hoje eu dei uma testadinha aqui! Parece que vai rodar! Vamos ver! Vai dar um pouquinho de lag! O FPS cai um pouco! Um pouco! O FPS cai um pouco! É... Tá sussa! Dá pra gravar tranquilo! Dá uma gravadinha! Não! Não quero! Então tá aqui ó! Esse aqui já pra não ficar incomodando! Então galera! Esse é o Farm Stimulator! Vou mostrar pra vocês aqui ó! Tem uns bagulhinho muito massa! Uma sauninha aqui pelo jeito! Tá por lá? Tá! Já tem uns galinha aqui! É o mesmo princípio do Farm 13 né galera! Mas só aqui! Modos gráficos! Modos caminhão! Os negócios muito massa! Vamos ver a loja! Ó! A loja já mudou também! Entendeu? E ficou top! Ó! Tem motosserra! Vários! Tem peso! É... Seifadeiras! Os equipamentos de corte! A máquina de lavar aqui! Mostra no vídeo! É... Caminhões! Cadê os caminhões? Carroça! Nossa! Calma de carroça! Bagulho! Só tem um mesmo! Mas aí! Ainda vai com os mods né! Os mods a gente... Acha tudo! Tem mais de um tipo de motosserra! Esse aqui deve ser a top zona! Eu acho! Não sei! Vamos ver os carros! Tem carro agora pra comprar! Precisa colocar no mod! Só tem essa! Mas... É isso aí! Vamos aqui! Sempre vamos acordar com esse barulho de gato na orelha! Ligá-lo! Que gato não! Então... Esse mapa aqui é bem rústico mesmo né! É... Bem simprão mesmo! Tem... Tem um trator lá! Nossa ração! Vamos fazer a nossa primeira colheita então! Aqui ó! Tem uma máquina ali já! Que o jogo... Que o próprio jogo já... Te fornece! Ó! Barulho de avião! E aí sim! Galera! Você tem que fazer uma missão! Pra... Pra... Pegar e... Dirigir! Dirigir não! Pra começar a colher a ditadeira! Pra começar a colher! E... Coisa! Tipo assim ó! Pra... Cada implemento que você pega! Você tem que... Ó! Deu até vaporzinho aqui saindo! Tipo! Você tem que mudar de... Pro implemento né! Daí você tem que abaixar! Mudar de novo! Não! Não! Né! Você tem que mudar! Apertar B! Pra funcionar! Tá! Pera aí! Desloque... Ah tá! Tem o... De lado da safadeira que é... Aqui ó! Isso moleque! Daí aqui você pode colocar o... O funcionário pra colher! Caso contrário! Você não consegue colocar não! É muito top mano! Olha só! Ficou muito top galera! Isso aqui! Eu curti pra cacete mano! Esse jogo aqui! Olha! Muito lindo! Chega até a emoção no coração! Olha! Fica os rastrinhos lindos no chão! Mas vamos descer! Vamos pegar um piatorzinho lá pra... Descarregar já! Daí tem esse aqui! E o Bruno... Eu... Ele tá... Abrindo sua Steam! Eu dou o truque! Vou lá pegar a carga da... Da... Da colheitadeira! Tá bom! Cadê aqui? Ah por dentro ele é... Tem esse empenhozinho mesmo! Mas é legal! É... Na realidade! Vamos deixar nas marcas aqui ó! Ihuuu! Tem limita aí! Hehehehe! Vamo tentar pegar aqui pra ver! Vamo tentar pegar aqui pra ver! Agora! Não sei onde que descarrega ainda! Vamo lá vender já então! Ali ó! Tem que ir pra ver... Que ir pra ver! Aperestrado aqui né! Galera! Eu curti demais este jogo! Eu tava esperando ele... Pra caramba mano! Entendeu? Entendeu? Eu tava ficando piradão já! Tava mais doido que na stock... Tava muito louco por este jogo já! Não sei se vocês sabem, mas eu sempre joguei o farm, então por isso que eu tava malutão. Ó, aqui ó, até o bagulhinho de perdendo. Ó lá, descarregadinho. Acabou. Acho que eu ganhei dinheiro. Ganhei um pouco. Os silos. Aqui é uns bagulho de batata ali, é o meu silo, né? Eu baixo. Os batata. Aqui é a minha plantadeira. Eu tenho que achar a gradeadeira. Vamos ver se tem trator aqui. Ah, aqui tem uma gradeadeira. E tem um pezinho. Não vou precisar de peso agora. Só mais pra frente. Vamos... Vamos deixar tudo aqui. Vamos dar um rolê de trator aqui pro mapa. E eu troquei de trator. Mas vamos lá colocar isso aqui. É... Baixar peso. Acupar... Acupar. Acupar. Baixar preneto. E colocar funcionamento. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Que massa, meu. Que massa, meu. Que massa. Olha só. Os gráficos são muito lindos, galera. Nossa, impressionado aqui. É meio que emocionado. Mentira. Eu gosto muito do que eu faço, mas não chega. Tá sujando, tá sujando, tá sujando. Um pouquinho. Tá pouquinho sujo já. Sujo. Os espelhos... Não, tem que arrumar depois. Mas eu acho que o espelho vai dar um pouquinho de lag no meu. O espelho vai dar um pouquinho de lag. E aí, fica foda, né? Mas deixa... Aí, ó. Não. Deixa quieto esse negócio aí. Depois eu vejo. A corteira tá funcionando, galera. É... Isso que importa. Se não importasse, tava ferrado. Ok. Não ia rodar. Mas... Vamos trocar aqui de tratorzinho. Dá um rodeiozinho aqui, ó. Essa aqui é a loja, né? Aqui, ó. É. Aqui é a loja. Vamos aparecer meus catores que eu comprar. Meus carros. Todos os bagulho que eu comprar vai aparecer aqui. É... O casinho da cidade, ó. Então, quase bate no carro. Isso aqui é uma empresa de noite que eu vou vender. Meus bagulho, né? Ó. Empresona, filhazinha. Esse aqui é um posto. Dei gasolina. Postão, bem bonitão. A casa tem que ter um circo, né? Desculpa aí, mas eu vou passar pela... Pela... Pelo sítio mesmo aqui. O que é que ele é um circo, cara? Cacete. Vou ter que pular a circo. Meu Deus. Onde que é a entrada disso? Aqui, mano. É lá embaixo, já. Vou ter que pular a circo, mano. É só que não, né? Caraca, eu sei que tá na cidade. Vamos estacionar o natator aqui bonitamente. Tirar aquela print printosa. É... Aí, ó. Mais uma. Só para ficar feliz. Tira, doido. É isso, ó. Tá aí, galera. Você já viu de como sai uma print aí... Pro canal? Como se escolhe uma print. Você vai tirando print do jogo inteiro. Até que você acha uma filé. Entendeu? Seria massa desse para comprar essa estrelha. Dar um rolezinho de trailer. Será que tem? Outros, cadê? Aqui vários. Não tem. Aqui não. Então, galera. Tem que me acostumar. Promoções, tem? Não. Tem que me acostumar. Eu vou pegar meu atrador. Vamos dar de volta. Aqui a cura inteira está na metade. E... Vamos pegar uns carretinhos. Dar uma mostrada aqui na fazenda para vocês. Olha os resquintos. Carro de coelho aqui. Olha. Carro de coelho aqui. Quem sabe um monte. Caminhão. Quem sabe. Tudo é possível. Carro de coelho. Efeito de coelho. Efeito de coelho. Efeito de coelho. Minha mãe tá falando Vai me enchançar Olha lá Ficou massa, ficou massa Cada detalhe do jogo Deixa o jogo cada vez mais massa Eu Vou ver o que eu vou comprar aqui agora Eu não vou comprar motosserra ainda Não vou comprar nada de cortar árvore É Porque Eu não tenho dinheiro, entendeu Eu vou ver uns negócios aqui pra me comprar Possivelmente, talvez Daqui uns 3 anos eu compre Mas eu vou fazer essa carreira inteira com vocês Pô, tá dando no canal aí E de segunda-feira Vai sair o Farmsblader Segunda-feira Junto com uma ETS ou outro simulador Se de carreira, qualquer coisa assim vai sair junto Beleza? Então segunda-feira já tá avisado 2 vídeos na segunda E possivelmente Agora nesse começo Saia mais vídeos de Farms Porque eu gosto Entendeu? Então pode sair aí Surpresamente aí Durante a semana E na segunda-feira Com certeza Vamos aqui Com essa loucura do momento Vamos lá descalhar a colher toda dele 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 Coloca até o pininho atrás Pra ele não descer Que massa galera Esses detalhes fazem o jogo Beleza? Não é muita coisa Muita coisa não É os detalhes que fazem o jogo Vamos pegar aqui ó Vamos lá descalhar a colher toda do mês Mas galera, vou terminando isso aqui por aqui, espero que tenham gostado, vai ser bem rapidinho mesmo, mas durante a semana vai sair mais, então, aquele like, aquele favorito, aquele sempre, então, fiquem na paz, até a próxima, tchau!